Alô meu coação de pernas Carnaval 2020 é que o bloco segue o líder Segue, segue o líder Esse bloco vai dar o que falar Segue o líder, o melhor bloco do lugar Não adianta chorar Segue o líder, tá botando pra quebrar Esse bloco vai dar o que falar Segue o líder, o melhor bloco do lugar Não adianta chorar Segue o líder, tá botando pra quebrar Esse bloco é sucesso, arrasta a multidão Vamos seguir o líder, vamos de coração E tanto mais uma vez, seremos campeão Segue o líder e levante a mão Segue o líder e levante a mão Então, segue, segue o líder Carnaval é seguindo o líder É fantástico, espetacular Todo mundo pulando contente Numa só voz, vamos todos cantar Carnaval é seguindo o líder É fantástico, espetacular Todo mundo pulando contente Numa só voz, vamos todos cantar Segue o líder Eu também sou líder Transcrição e Legendas Pedro Negri